Não cometi qualquer crime. Minha irmã Andréia não cometeu crime algum. Frederico, meu primo, não cometeu crime algum. Nessa história, os criminosos não sou eu nem meus familiares. O único patrimônio que acumulei ao longo de mais de 30 anos de vida pública. A minha honra e a minha dignidade. A minha honra e a minha honra e a minha honra e a minha honra.